A polícia de Santa Terezinha de Itaipu prendeu um homem de 51 anos, acusado de estuprar um menino de 7. A criança frequentava a casa do acusado para jogar videogame, com o consentimento da mãe, que pode até perder a guarda do filho. Eu quero chamar você que está aí me assistindo, para prestar atenção nos detalhes na tela do BG. A polícia chegou até o acusado depois que ele levou o menino à unidade de pronto atendimento de Santa Terezinha de Itaipu. A criança passava mal por ter tomado um tipo de calmante. Os funcionários do posto acionaram a polícia militar, que passou a informação para a polícia civil. Eu determinei que esse alimento fosse autuado em flagrante, por administrado medicamento sem receita médica. E também determinei que fosse presa a mãe, por abandono incapaz. Depois de prender o homem, a polícia decidiu ouvir a criança. Em conversa com o delegado, o menino revelou que foi abusado sexualmente, enquanto estava sob efeito de medicamentos. Exames médicos comprovaram a conjunção carnal e o homem também foi indiciado por estupro. É nesta casa que, segundo a polícia, o menino foi abusado sexualmente. A criança costumava vir aqui para jogar videogame, com o consentimento da mãe. E também há notícias, ele mesmo no interrogatório, que ele é idético. Então tem outro crime que é perigo de contágio de moléstia grave. Aquele sabedor que é idético ainda, possivelmente, pode ter até transmitido o vírus da AIDS por ser infante. A mãe responde pela acusação de abandono em liberdade e corre o risco de perder a guarda do filho se condenada. O homem acusado de estupro, que tem a imagem e a identidade sobre o segredo da justiça, nega as acusações. E a alegação de que ele teria sido estuprado pelo senhor? É caso da internet. Alguém colocou, publicou lá. Mas é mentira o senhor? Não fez isso? É mentira, jamais eu fiz isso. Mas a conjunção carnal foi confirmada pelo hospital? Sim, mas jamais de mim, não. O próprio menino disse que o senhor fez? Não, de mim não, jamais. Eu não mexia com a criança, a criança está lá. A mãe da criança estava lá direto também. Junta também. E jamais tive contato, jamais penso. Eu sou muito homem para assumir o que eu faço. Como é que fica essa situação agora? Eu não sei. Ali tem que ter provas, provas concretas. Eu prefiro, eu quero a prova concreta. O senhor já tem passagem? No passado, 15 anos atrás. Sobre o quê? Eu nem lembro bem o artigo... Problema de vizinhos. Mais Deus? Mais Deus? Mais Deus? Mais Deus?